O amor me acenou do outro lado do oceano Não sei se foi por engano, foi espéria ou tchau De costume eu sorridente com a vida ali de frente Pra ser um rapaz normal Quem vai estar aqui quando eu precisar? Quem é que está quando eu preciso? Quem vai estar aqui quando eu precisar? Quem é que está quando eu preciso? Um dia pra dormir mais cedo Um dia pra pescar Um dia pra algum conserto do carro Um dia pra gente sair E tomar um café O amor me acenou do outro lado do oceano Não sei se foi por engano, foi espéria ou tchau De costume eu sorridente com a vida ali de frente Pra ser um rapaz normal Quem vai estar aqui quando eu precisar? Quem é que está quando eu preciso? Quem vai estar aqui quando eu precisar? Quem é que está quando eu precisar? E tomar um café Um dia pra dormir mais cedo Um dia pra pescar Um dia pra dormir mais cedo Um dia pra pescar E tomar um café Sausonomia Munira Sausse a奶 Tatt